Será que é só impressão minha ou o tempo passa rápido demais? Eu me lembro quando eu era criança, e acho que você também, a gente ficava esperando, né? O aniversário, o Natal, sei lá o quê, o início das aulas, as férias, e tudo demorava tanto. Eu lembro que eu pensava assim, quando eu fizer 18 anos? E daí eu fiz, né? E agora, quase 50. Passa tudo muito rápido. E como que é pra você? Vamos falar sobre isso hoje? Outro dia, conversando com a minha irmã, De repente, a gente começou a falar sobre morte. Começamos a falar assim, como será, né? A gente pode morrer a qualquer dia. Qualquer dia desses. A morte não manda uma carta, né? Dizendo assim, esse é o seu último dia. Data do pagamento. Igual boleto bancário. Não tem. De repente, acontece. Pode ser uma doença, pode ser um acidente, pode não ser nada, só velhice mesmo. A gente envelhece. E a gente se pegou conversando e eu falei assim pra ela. Imagina, se você morresse hoje, porque a gente nunca sabe mesmo, e você chega lá do outro lado. Porque eu realmente acredito que tem o outro lado. Eu já até estive lá. E a gente chega lá e, de repente, alguém vem conversar com a gente. Como é que foi a sua vida? Você gostou da sua experiência terrena? E eu fiz essa pergunta pra minha irmã. O que você responderia? Você responderia assim, Nossa, trabalhei pra caramba. Lutei. Fui lutadora, trabalhadora. Cuidei da minha mãe. Cuidei dos meus animais. Casei. Fui pra lá e pra cá. Mas será que é isso mesmo que a gente gostaria de dizer? Ou a gente gostaria de dizer algo do tipo É, tive umas discussões lá na Terra. Não me entendi muito bem com essa pessoa ou aquela. Mas no final, fizemos as pazes. Eu gostaria de dizer também que não apenas fiz as pazes, mas vivi em paz. Eu gostaria de dizer que tive experiências bacanas, interessantes. Que eu conheci outras pessoas de culturas diferentes e aceitei essas culturas. Aceitei tudo o que a vida me trouxe. Será que é legal dizer assim, tudo o que você batalhou na Terra, todas as conquistas materiais ou outras conquistas? Será que eu consegui expandir minha consciência e me aproximar mais de Deus? Perguntas assim, né? E quando eu falei assim com a minha irmã, eu tive a sensação que ela parou. Porque a gente tem essa tendência de fazer, de querer, de buscar, de arrumar picuinhas com as pessoas. Se irritar por causa de nada. Querer que os outros sejam diferentes, que a vida seja diferente. E a gente veio aqui fazer o que afinal? Se não viver a aventura terrena e se reconhecer como uma extensão de Deus. E desenvolver um pouquinho mais a nossa capacidade de amar, independente dos ideais que a gente tenha na cabeça. Desenvolver um pouquinho mais a nossa capacidade de estar em paz, independente da crise, independente do que esteja acontecendo. Eu consigo manter a minha paz? Será que a gente veio aqui entender que a gente é de fato extensão do Criador e do poder de manifestação de tudo que existe? Eu gostaria de estar pronta para morrer a qualquer instante. Qualquer instante que for a hora, a gente vai e eu gostaria de chegar lá e dizer assim Nossa, a minha vida foi muito interessante. Eu vivi a aventura terrena. Eu me desidentifiquei um pouco da Kátia e me identifiquei mais com quem eu realmente sou. E essa conversa com a minha irmã, que eu tive outro dia, não durou muito. Porque eu fiz as perguntas e parece que ela se chocou um pouco e a gente mudou de assunto. Porque quando a gente pensa nesse outro lado, às vezes a gente tem vontade mesmo de mudar de assunto. Bom, para esse sábado de manhã aqui, eu te convido também a pensar. E se a vida te levar hoje, como é que vai ser? E você, será que você tem medo de ir ficando velho? Eu penso nisso também. A gente está envelhecendo todos os dias. A gente envelhece o corpo. Mas por que não envelhecer o corpo e rejuvenescer em outro lugar? Rejuvenescer no nosso coração, no nosso entendimento, na nossa capacidade de ter paz, amor, mais consciência? E daí, pensando em tudo isso, eu lembrei que outro dia uma pessoa me mandou um poema do Oswaldo Montenegro. E o nome desse poema é Se Puder Envelheça. E para te inspirar a passar esse sábado, esse final de semana, com essas ideias, né? O envelhecimento, a morte. Eu vou ler o poema para você. Eu vou ler aqui do meu celular. Olha só. A pergunta é, que dia a gente fica velho? Não vem dizer que é aos poucos. Faz cinco minutos que eu tinha 17 anos e fui-me embora de Brasília. Para mim, meu primeiro show foi ontem. E hoje, eu estou na fila preferencial para embarcar no avião. Tem um garoto dentro de mim que não foi avisado que o tempo passou. E está louco para ter um filho. E eu, que já tenho netos. Aconteceu de repente. O personagem do Kafka acordou incerto. E eu acordei idoso. E olha que eu ando, corro, subo escadas e sonho como antes. Então, o que mudou? Minha saúde e minha energia são as mesmas. Então, o que mudou? Bom, a única coisa que eu sei que mudou mesmo foi o tal do ego. A gente vai descobrindo que não é nada. E que não está com aquela bola toda que a gente achava que estava. A gente vai sacando que não tem importância. E que pouca coisa no mundo tem importância. E isso primeiro frustra. Depois vai dando alívio e liberdade. Então, eu acho que descobri. É isso que muda. Ficar velho é sacar a nossa própria desimportância. E ficar mais solto por isso. Então, eu vou te falar uma coisa. Vale a pena. Se puder, envelheça. Eu amei esse poema do Oswaldo Montenegro. Pensando nessa história do tempo, né? Do nosso envelhecimento e na nossa desimportância. E pensando na morte, no papo que eu tive com a minha irmã. Sabe o que eu quero? Perder toda a minha importância. Chegar lá do outro lado e dizer assim. Ah, como é que foi a minha vida? Ah, foi legal. Foi uma aventura. Mas nada de fato foi mais importante do que voltar aqui. Agora. E espero que você tenha curtido o nosso Papo do Bem. Te desejo um excelente fim de semana. E que você vá perdendo também toda a sua importância. Se puder, envelheçamos todos juntos. Um beijo. E aí 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 E aí